Antes de a Disney comprar a Pixar, naturalmente, no acordo, o Steve Jobs precisava de uma distribuidora. E ninguém sabia se Toy Story ia ser um sucesso. E foi o Michael Eisner que viu o potencial do filme. Então, na negociação da Disney com a Pixar, o que o Michael Eisner fez? Eu vou acreditar em você, só que eu vou te dar migalhas e o resto fica com a Disney. E os bonequinhos são meus. O Steve Jobs precisava, não sabia. E o que aconteceu com Toy Story? Sucesso espetacular.